Eu vou trazer agora pra você uma das imagens mais impressionantes do dia. O tribunal do júri está acontecendo. Este homem aqui vai ser julgado pela morte de um outro homem. Mas ele não sabe que aqui, neste tribunal, tem um homem que quer matá-lo. Na verdade, é um homem que está dizendo que vai fazer justiça com as próprias mãos. O filho do homem que foi assassinado. Olha essa imagem. Imagem número 1 na tela. Está acontecendo ali, tem uma pessoa falando com um juiz, possivelmente uma testemunha. E lá atrás vai se levantar o homem que quer matar aquele que ele acredita ser o assassino. Ele não foi julgado ainda, ele está sendo julgado. Tentam segurá-lo. E ele atira, atira, atira. Mas eu não sei o que acontece, a munição picota, se trava. Olha, aí ele dá uma coronhada e o rapaz cai. E ele bate com a arma na cabeça do homem que ia ser julgado. Todos correm. É o filho da vítima. É o filho do homem que foi assassinado, invadindo o júri do homem que é acusado de matar o pai dele. Ele atirou várias vezes, mas eu acho que só um ou outro tiro que pegou. O rapaz ainda conseguiu se desvencilhar, mas foi atingido pela arma na batida na cabeça. O Cristiano, repare, lá atrás, olha lá atrás, o momento que ele se levanta. É o Cristiano. Ele estava sentado, acompanhando o júri. Quando ele se levanta, uma mulher ainda tenta segurá-lo. Foi aí que deu tempo do pessoal sair, ó. Essa mulher, ela segurou, o rapaz corre ali, ó, tenta se esconder atrás. Aí ele, ó, o juiz estava ali atrás, ó. Ele passou por cima do juiz. É. Ele se levantou, foi até o réu e efetuou vários disparos. O juiz, os advogados e os jurados precisaram se esconder para não serem atingidos pelos tiros. O réu, identificado como Francisco Mariano, estava sendo julgado pelo assassinato do pai do atirador, que aconteceu em 2012. Depois de efetuar vários disparos, o Cristiano ainda tentou fugir do tribunal, mas acabou preso em flagrante por tentativa de homicídio. Além do réu, ninguém mais ficou ferido. Isso aconteceu em São José do Belmonte. Agora os dois estão presos. Ficou o homem acusado de matar o pai dele e ele acusado de matar o homem que ele acredita que matou o pai dele. E ele, será que eles vão ficar presos juntos? Vai dar rolo isso aí, hein? Isso é Pernambuco. Essa imagem aconteceu já faz algumas semanas, mas a imagem só foi divulgada agora. E o Balanço Geral teve acesso e mostra em primeira mão aqui para você. Tem alguns detalhes dessa história. Você monta um tribunal do júri, você não revista ninguém, nada. Segundo, demorou 12 anos para levar a julgamento um homem que completamente... Estava tudo certo que ele era o autor do responsável. E 12 anos, esse homem nutriu 12 anos uma vingança. E agora o juiz, quando ele entra ali, ele dá os tiros, o juiz se joga embaixo do balcão. O acusado que estava aí a ser julgado, ele passa por cima do juiz. E aí ele é atingido a golpes de coronhada atrás do balcão onde estaria o juiz.